Fala mais gente, começando mais um vídeo aqui galera, com o Vitor da Salvei Vitor Vai Vitor, pula aí Onde? Mano, o jogo foi mais real Vitor Vitor da Salvei Vitor Vitor da Salvei Vitor Acho que o Carriba vai vir aqui Foi só uma coisa boa Fala, vamos lá Vitor da Salvei Vitor Fala, vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só mais essa, é, Vitor? Ah, essa não é o rosto aí, Vitor. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, mano. Já caí logo de cara aí, velho. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.